Meu Deus, amor, mais devagar, toma cuidado! Mais devagar, cuidado, mais cuidado que eu tenho com você! Meu Deus do céu! Olha aqui, Alberto, eu já tô cansada já, sabia? Você é um peso, um chumbo pra me empurrar e você ficar pedindo cuidado? Eu já tô há meses cuidando de você inválido, emprestado, que não serve pra nada e você ainda fica reclamando! Nossa, amor, meu Deus! Como é que você fala assim comigo? Eu não tenho culpa de tá assim, não! Se você não tem culpa, Alberto, imagine eu, né? Que tô aqui, jovem, bonita, tendo que aguentar você! Você não serve pra nada mais! Foi-se o tempo, né, que você servia, me dava alguma coisa, era lucro pra mim ficar com você! Agora eu tenho só trabalho, só trabalho! E quer saber de uma coisa? Eu já cansei! Definitivamente eu cansei! Se vira sozinho aqui, tá? E eu vou te deixar aqui, ó, nessa rua aqui que é sem saída mesmo, porque ninguém vai te ver, tá bom? Comprestado! Meu Deus, como que ela fez isso comigo? Por que fazer isso comigo? Alguém, me ajuda! Nossa, o que que aconteceu com você? A minha mulher me abandonou! Alberto, é você! Nossa, Alberto, como que a tua esposa teve coragem de fazer isso com você? Pois é, Michelle, como é que pode? Tranquilo, tá? Eu vou te levar pra minha casa, é bem pertinho aqui, vou te ajudar, tá? Tá bom, obrigado! Ó, Alberto, toma uma água! Obrigado! Nossa, ainda não consigo acreditar que ela fez isso com você, é muita crueldade! É mesmo, Michelle! Olha, provavelmente ela não te amava, você me desculpa te falar, mas olha, inacreditável! Pois é, Michelle, infelizmente, eu sempre dei tudo do bom e do melhor pra ela, e agora ela me deixa desse jeito, não sei o que eu vou fazer! É, Alberto, eu te conheço, já faz tempo, eu sei que você é um homem bom e provavelmente deve ter feito o melhor pra ela mesmo, por isso que não dá pra entender, mas olha, você pode ficar aqui em casa, tá? Tem o que precisar pra você se resolver, pra ver o que você vai fazer agora, né? Não tem pressa, você pode ficar aqui tranquilo, tá? Não, Michelle, eu não quero te incomodar, meu Deus, eu não quero ser uma pedra pra você carregar, um peso pra você carregar, vou falar com alguém pra ela ficar em algum lugar. Não, não, Alberto, não vai ser incômodo pra mim, nem um peso, tá? É, eu tenho um quarto vago aqui, você pode ficar ali. Já faz quase um ano que eu tô sozinha, meu marido me deixou, então é até bom que você esteja aqui pra fazer companhia pra mim. Vai ser bom pra nós dois, tá? Fica tranquilo. Vamos tomar um café, hein? Vamos, Michelle, obrigado. Vamos por um cafezinho pra você, não sei se tá muito bom, tá? Obrigado, viu? Com certeza deve estar muito bom. Nossa, Michelle, você sabe que a gente tá mal acostumada, hein? Tá andando tão bem assim. Não, imagina. Imagina, Alberto, amiga pra essas coisas mesmo, né? Nossa, Michelle, que delícia, tá muito bom, viu? Muito obrigado mesmo pelo cuidado que tá tendo comigo. Imagina, Alberto, eu faço tudo que eu posso, tá? Mas aproveitando, eu quero falar uma coisa com você. Nossa, Michelle, mas pode falar. Então, já faz algum tempo que eu queria falar com você sobre isso, sabe? É que, assim, esse tempo que você tá passando aqui em casa, eu tô até com vergonha de falar. É que eu descobri que eu tô gostando de você. Na verdade, eu sempre gostei, desde a infância. E agora esse amor floresceu no tempo que você tá aqui. E aí a nossa vida tomou outro rumo. Você casou, eu também casei. Mas aí o destino nos aproximou novamente. Então, eu acho que, realmente, é pra esse amor acontecer. Nossa, Michelle, eu descobri também que eu sinto mesmo por você. Mas olha pra mim. Eu sou um cara inválido. Eu vou ser um peso na tua vida. Michelle, eu também não tenho nada pra te oferecer, Michelle. Não, mas nem fala sobre isso, Alberto. Eu não me importo com isso. Pode ficar tranquilo. Eu só quero ser feliz com você. Eu amo você. Isso, pra mim, não é um problema. Nossa, Michelle, esses best, como eu tô feliz com essas suas palavras. Meu Deus, muito feliz. Mas vamos deixar acontecer, né, Alberto? Eu quero te fazer muito feliz, tá? Tá bom. Muito obrigado. Senhor, eu estou na tua presença, Pai, pra interceder pela vida do Alberto, Jesus. Que ele possa, Senhor, ser agraciado por ti, que ele volte a andar. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, que bom que você chegou. Eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa pra mim, amor. Vai, me conta. Então, amor. Amor, não acredito. Você tá andando. Amor, nossa. Pedi tanto pra Deus que te curasse. Então, amor. Acordei diferente hoje, sentindo as minhas pernas. Que bom. Pois é, agora é só fazer fisioterapia pra afirmar meus movimentos. Ai, amor, que lindo. Que Deus faz. Amor, cuidado, tá? Vai devagar. Olha o espaço que você tá andando. Alberto? Fernanda? Você tá andando? Pois é, Fernanda. Você nunca acreditou em milagres? Deus fez um milagre na minha vida. Através da oração da minha esposa. É, né? Você não acreditou que um dia ele conseguisse andar. Você abandonou ele. Mas, olha, não quero nem perder tempo com você. Dá licença que a gente tem que ser feliz. Mas, olha, não quero nem perder tempo com você.